Dormir é essencial. É de facto uma função básica, fundamental, sem a qual não conseguimos sobreviver. Passamos cerca de um terço da nossa vida em períodos de sono, portanto, quando tiver 60 anos, terá passado cerca de 20 anos a dormir. Mas porquê que dormir é assim tão importante? Em termos científicos, o sono é definido como um conjunto de alterações comportamentais e fisiológicas que ocorrem conjuntamente e em associação com atividades cerebrais características desta função. O sono é um estado comportamental complexo. Apesar de apresentarmos uma postura relaxada, pouca atividade motor e respostas reduzidas a estímulos externos, no nosso organismo acontece algo diferente, em especial no cérebro que se mantém bastante ativo. O nosso desempenho, quer a nível físico, quer a nível mental, está muito associado ao facto de dormirmos bem. Sem uma boa noite de sono, temos muita dificuldade em realizar tarefas, sobretudo as que requerem atenção e concentração. Somos muito mais lentos e cometemos também mais erros. Além disso, sentimos-nos mais irritados, temos menos capacidade de processar informação e uma maior dificuldade em aprender e memorizar. Ainda não se conseguiu descobrir um verdadeiro propósito globalmente aceito acerca da nossa necessidade de dormir a cada 24 horas. Sabe-se, porém, que é fundamental e indispensável, e também universal, uma vez que é uma função verificada em praticamente todas as espécies do planeta. Têm surgido, porém, várias propostas que tentam explicar as funções do sono, mostrando também a sua importância. Entre as principais, destacam-se as que defendem que o sono nos permite manter a vigília, ou seja, manter-nos acordados de uma forma mais eficaz, bem como nos ajuda a ter um melhor desempenho nas atividades e processos que realizamos durante o tempo que nos mantemos acordados. Quando os nossos níveis de energia diminuem, o sono preserva ou mesmo recupera essa energia. Além disso, estimula o desenvolvimento de certas hormonas, como, por exemplo, a hormona do crescimento e a hormona estimulante da tireoide. O sono é também associado a processos de regulação da temperatura do cérebro e do corpo em geral. Também tem interação com o sistema humanitário, com o desenvolvimento, maturação e plasticidade do cérebro, consolidação da memória e ainda a regulação de certos processos metabólicos que, se não forem normalizados corretamente, podem resultar em certas doenças como diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade, entre outros. Os períodos de sono e de vigília são regulados por uma espécie de relógio interno que todos nós temos, que nos indica quando devemos dormir e quando devemos estar acordados. Infelizmente, com a vida corrida que levamos hoje em dia, exigências do trabalho, horários por turnos e diversos outros problemas, nem sempre prestamos atenção à quantidade de horas que dormimos, nem à qualidade do nosso sono. Mas lembre-se que uma noite mal dormida resulta num período de vigília com as mesmas limitações que sentimos quando estamos embriagados de forma ligeira. Subscreva-se ao nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe, ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.